Oi gente, tudo bem? A nossa receita de hoje é moqueca de filé de merluza, receita rápida e fácil de fazer. Aqui tem 600 gramas de filé de merluza. Tempere com sal a gosto, um dente de alho amassado, um limão espremido. Misture bem para o tempero grudar no filé. Feito isso, deixe marinar por 10 minutos. Em uma panela, coloque óleo, cerca de umas 3 colheres de sopa. Uma cebola picada, coloque a metade e reserve a outra metade. Refogue por 1 minuto. Acrescente o filé de merluza que está temperado com alho, limão e sal. Música Se inscreva no canal. 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 É fácil de fazer e fica uma delícia. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar sua curtida e de compartilhar com seus amigos. Deus abençoe a todos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.